Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viva estás E um dia voltarás No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada deverei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Em frente eu irei Pois eu sei que viva estás E um dia voltarás No céu pra nos buscar 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 Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Só em Ti confiar Só em Ti confiarei Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Em frente eu irei Pois eu sei que viva estás E um dia voltarás No céu pra nos buscar No céu pra nos buscar No céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Aranata, agora vem senhaya